TBI é tamanho de um reggae. Gastarol, o tamanho da boca do trem, ó. Esse é o 45 milímetros. Tá vendo, papai? Já colocou a central? Claro, aqui, aqui, pronto. Saulo, rapaziada. Bem-vindo a mais um vídeo. Tá aqui a fãzinha toda suja, coitada. Dá uma chuva aqui, não para de chover. Tá toda suja e... Mas é a moto velha do dia-a-dia. Nós aqui, para vocês verem, que é a moto do cor, rapaziada. Aqui a moto vai com o roleiro. Já andou 200 mil essa moto. Já, mano. Vai com o escapão? Vai com ela. Vai com ela? Vai com ela. Precisa testar qualquer coisa? Testa nela. Motorzão de CB300, 470 cilindrada. A gente já conhece. E muitas novidades, né? Qual que é a novidade dessa moto? TBI de meia, meia, zero. É isso mesmo. Startzinha. TBIzão de XT, meia, meia, zero. O Clebom acabou de colocar, ele está regulando, ele está acertando. Vai finalizar, ver certinho, né, Clebom? A gente está verificando aí das posições aqui para as mangueiras aqui e tal. Tem um regulador de pressão que anda com uma pressão diferente da original da moto. Tem uma bomba que é alterada dentro do carro. Fala para a bomba. Fala para ela sobre a bomba. Que bomba que adianta esse tag? Tem uma bomba aqui para a galera que quiser fazer um ajuste nas motocas diferenciadas. Bomba de blazer, galera. Tem que adaptar para a carga baixa. Mas é uma bomba que resolve e atende bem nessa cilindrada. E a gente tentou fazer isso aí porque a original não consegue a demônia que a gente precisa. Tanto que o bico também é alterado. Olha o lado do bico. É um bico maior de alta vazão e tal, né? Fica doido, olha aí. É o popularmente conhecido como bico de Volvo aí, né? Ainda estamos vendo a posição do TBI. As coisas estão um pouco fora do lugar, né? Porque é um quadro apertado, né, galera? Então, a gente está tentando organizar as coisas aí e testar. E falar de quadro apertado, olha o que teve que fazer para colocar o TBI. Dá um bico aqui, o editor. Vê se você pega aqui. O cabelo cortou tudo o quadro. Fez uma chapa, um reforço por trás, porque senão o TBI não ia entrar. E ainda está apertado. Ainda está meio apertado ainda. Porque o TBI é tamanho de um jegue. Olha aí, olha. Então, como é uma moto nossa, uma moto de teste, nós estamos desenvolvendo, né? Aí, para a galera que acompanha o canal, a gente está desenvolvendo. E sempre que tiver atualizações, ainda não fizemos top speed, que é uma moto que é para rolê aqui. Você viu que a gente fez um rolezinho da hora com ela. Mais de 200 km, né? A galera até reclamou no vídeo, tipo assim, ah, pela cilindrada essa moto está correndo pouco. Sim. Mas, igual eu falei, aqui não é uma moto de corrida. A galera é acostumada a ver, tipo, a moto do nosso parceiro Birubiro correndo. Até hoje a moto Birubiro não tem velocidade. Mas todo mundo sabe que a moto é mais de 250 km por hora. Isso é incrível. Mas a moto é uma moto de corrida. Essa moto é uma moto da dia a dia. Então, a gente não vai dar essa moto a 240 km por hora. Mas o Ganso. Ah, o Ganso veio aqui e a moto é a mesma configuração que essa. Sim, sim. Deu 240 km por hora também. Só que a moto do Ganso, ele fez uma moto praticamente de corrida. Ele não anda aquele dia com a moto. É metamol. E lá é metamol. Ele está amaldado. Mas vai chegar a hora, galera, do pop speed dela. Mas aqui, rapaziada, a gente está brincando o álcool ainda, a moto está no álcool. Certo. Depois de acertar o TBR aqui, o carabão, ele vai sim deixar a moto no espeto para a gente dar uma puxadinha. Certeza. Não é um pop speed, mas eu vou provar para vocês se a moto anda na casa de 240 km por hora. Ah, vai chegar fácil ali. Certo? Tem que quebrar a moto. É isso. Então, você quebrar a gente moto de novo, né? E, rapaziada, a moto anda com a FT 450. Isso aí. Certo? Acabou de estar acertando os ajustes aqui. Acertando aqui. Tem que dar uma partida para a área do veículo aí. Aí, galera. Vamos lá. Aqui, ó. Estão usando forjados. Já dá uma partida. Ela pega de primeira para a bateria vir carregada. Tem prato aí na bateria. Pegando, pegando. Não. No alto ao ar! Aqui já está caindo de novo. Se está arrumado aí. Olha o rapaziada. Não tem que contar. Vamos lá. Está meio nação aqui o RP. Está pegando? Olha o R. Tá bom que faz barulho, mano? Tá barulho demais, né? E lembrando que esse pistão aqui é um pistão Rosner, importado da Alemanha E esse pistão aqui a gente já montei com 10 autodossos de folga, mano Então só o local tá andando, tá andando e aumentando a folga É você ver que ela dá uma espetada normal, né? Um pouco é excesso, um pouco é pela folga mesmo do pistão Logo o ideal é a gente abrir e verificar as folgas Porque já é montado, como o Henrique tá falando, já com folga Certo? Então faz um certo barulho, mas a gente já tá acostumado E ele sabe que é assim que tem que ser um motor O pistão é pra um motor a água e tá rodando um motor a ar Então se ele ficar com a folga justinha, cola muito facilmente Então a gente já sabe disso, com determinado período desmonta E verifica as folgas e faz outra camisa se for necessário E é isso aí que dá pra fazer por enquanto E falar um pouco desse chapamento aqui Esse VRS aqui, vocês podem ver que ele tá tudo queimado aqui Porque teve um cara aí, Nego Bala Uma vez foi tirar um pega lá em São Paulo, mano Lá em Mogi Milim, lá na cidade do Birubiru E ele pegou esse chapamento aqui, era zero, colocou na MT, mano Mas acabou com esse chapamento Carpô nitro com força da MT, acabou o chapamento Esse chapamento aqui é um pouco maior de amplo, né? Ele pegou ele aqui pra dar uma testada Olha o tamanho da boca do trem, ó Esse é o 45 milímetros Então a gente tá aqui esse chapamento aqui, porque a gente tá testando ele aqui E o dela tá lá na Ninja A ponteira dela tá lá na Ninja, que é a ponteira dourada Certo? Ô cara, mamãe, eu tenho uma notícia bem triste pra te dar agora, cara Então eu vi um zum 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 Me chamaram lá pra poder filmar essa moto aqui Mas nós já filmamos essa moto, o que que tá acontecendo? É só por causa do TBI ou não? É só por causa do TBI, mostrar novidades pra galera E... A galera sabe que tá procurando o turbo Só que o gol é carburamento É carburado, né? E eu quero montar a injeção Pra montar a injeção, tem que montar uma FT Tudo bem, né? E eu só tenho uma FT Ah, agora vai Então eu vou precisar rasgar essa FT aqui pra funcionar o gol Pra andar com o gol Então quando eu for andar com o gol, rampa, FT Dá pra fazer isso? Dá pra fazer mais mapa aqui? Não, dá, dá pra fazer quatro mapas aí Então eu consigo fazer um mapa pro gol Vou andar de gol e põe a FT no gol Ah, beleza Aí eu ponho a roda com a FT do gol Deixo no lugar fácil e ponho aqui Aí eu vou comprar um chicote separado pro gol E vou usar a mesma tela aqui Eu consigo andar na moto no carro Nos dois conseguem O único BO que você vai me arrastar Todavia eu tenho que desmontar o painel Pra poder tirar, porque a gente fez suporte aqui no painel Ah, entendi Na época que você instalou Tipo, a gente não tava querendo tirar e pôr, né? Porque só ia usar nela Mas que é possível, tranquilo, de boa Mas sabe, tipo assim, se eu quisesse andar com o gol E com a moto ao mesmo tempo Só tendo uma FT, não tem como Mas eu tenho uma solução A hora que você deixar uma aqui em cima Eu imaginei que daí tinha, mano É nada Qual que é a solução? Rapaz do céu Rapaz do céu Peraí, mas aí A Central Atron Consegue alimentar um motor de praticamente 500 de entrada Rapaz, o que vai alimentar Mas vai ser pra 160 Pras motinhas ali? Igual diz o moílo, pras birocas Não, serve nas pirocas, serve nas birocas Então, peraí, você tá me dizendo se vai arrancar a FT aqui Eu provo Vai, posso entrar o Atron e essa moto vai Vai correr igual com a FT E falar pra você, eu já tenho um mapa pra pôr nessa moto Que é na minha cabeça como foi o que montei Eu já sei o que ela vai consumir de combustível e vou desmular É já Tudo bem, então mostra pra galera, é plug and play Vem aqui ao vivo, ó Pode ver que a moto tá com a FT, ó Olha aqui, ó FT, que é o chicote plug and play da FT, né? Bastante cuidado pra desconectar porque É um chicote que foi feito sobre medida Então, né? No caso, ele é um plug and play Mas tem que ter um certo cuidado, né? Então, aqui, ó Rapaz, eu tô falando pra você que eu vou fazer Me dê, papai Já colocou uma central? Aqui, pronto, aqui agora nós não vamos conversar mais Aí eu já posso entrar na FT então Já despluguei o chicote Como é uma Honda, né? Pá Tá aí, certo? Não é tão simples pra funcionar aqui? Não, não é, porque não é um moto original Tem 400 cilindrado, o TBI Não é da 300 Seria fácil funcionar 300 Por causa do motor, né? Você vai conseguir fazer uma central átomo funcionar com um Vou Vou, porque eu já sei poderá funcionar Um cabulador no TBI No TBI no TBI no TBI 470 cilindrada Isso Vai funcionar Bom, na verdade, eu garanto na teoria Mas é como a gente gosta de praticar Eu já sei o mapa que eu devo jogar aqui Mais ou menos quanto de combustível ela vai consumir Então, o que? Vai ser um limitrático Ah, você já deixou aqui então? Você já sabe do que tá bom Então, eu já vou no parâmetro certo Pera aí, que eu jogo em um já É, racha, né? Boa, Baterovski Puxar aqui no nosso Quem falou que eu não vou andar de start Ou de gol ao mesmo tempo? Vai ter até um racha Gol turbo versus start com a 170 E eu vou na start, mano É mesmo? Puxa não, ora, filho Você tá doido Eu não vou aqui, mano É, eu não vou ir Rapaz Já estamos plugados aqui Alguns momentos depois Já ligou o bagulho Já ligou o bagulho Você entrar o arco, hein? Espirando o bagulho Rarrop circulation O bagulho Szier paraaje Tu aspirando o génial Aparan меня Bum Comédia Tok Acha uma 성da Você até agora Sai E ec Dá até pra fazer tiro Mas dar tiro pra parar desse tamanho Eu tenho medo Eu tenho medo Não, não, não. Vamos ver como é que tá Rapaz, esse pistão vai virar uma panela de pressão no dia a pouco. Já põe esse tiro rapidinho aqui. Vamos fazer uma revisão desse motor urgente, mas como eu queria testar várias coisas, a gente está aprendendo ainda a trabalhar bem com a Funtec, né cara? Porque como a gente ainda não foi formado, não foi graduado, então como aprender uma unha e tal, dá para ele desenrolar? Dá, mas ainda precisa aprender muito mais. E na Apple a gente também já está pegando bastante aí os acertos, os detalhes, está ficando bem legal os motores ajustados aí, entendeu? Rapaziada, comenta nesse vídeo aqui se você já viu alguma moto com essa potência, quase cilindrada, com esse tipo de adaptação TBI. Não sei que travar, cara. É. Olha, lembrando, a moto anda com uma bomba de blazer, TBI de meia-meia-zero, centralzinho A. Olha que detalhe para a galera que gosta da adaptação, isso daqui é um regulador de pressão externo. Regulador de pressão. O suporte é da Kombi e esse regulador de pressão que dele é do zero. É daqui é da Kombi? Meu Deus do céu, suporte da Kombi? É um acessório que funciona para a gente, entendeu? Então, depois vai ser organizado isso aqui, não vai ficar assim, né? Nós estamos testando, para depois organizar tudo aqui, depois vem a lateral. Então, resolvendo um problema, eu consigo andar agora com o gol e com a moto no tempo. Na hora aqui. Porque a central água, infelizmente, eu não consigo colocar no gol. Não dá. Porque ela é feita com um cilindro. É, isso aí. Já a MT, eu consigo colocar em qualquer, até em barco de esqui, carro elétrico. É isso aí. Você consegue colocar em qualquer coisa, filho. Até na geladeira da sua casa, você consegue colocar para gelar mais. Não dá para pôr na geladeira para gelar mais? Claro. Se dá para colocar, é. Pôr na geladeira para a geladeira gelar mais, no micro-ondas, no micro-ondas que entrar mais. É isso aí. Assim vai. Só que a gente consegue colocar a central água. Aham. O Clebom já mexeu algumas coisinhas ali na central água. Aham. Não tem muito o que mostrar. Porque essa configuração aqui, é só o Clebom, ele não vai fazer. Porque o outro cara, um cara que é... Sem experiência, não dá. Sem experiência, que mexe com uma motinha na 160 normal, é difícil o cara sair com uma mota dessa. Ah, tipo, só para fazer o que a gente fez embora, a mota não está andando, não está correndo. Mas só de ligar e funcionar, da marcha lenta e tal, já é uma dificuldade para quem não está bem, assim, aprofundado no que é uma moto. É uma injeção programável. Agora, quem tem uma noção de mexer em uma, mexe em qualquer uma. Eu sempre falei isso aí para a galera. Eu aprendi a mexer em um modelo de injeção que hoje não está aqui, né? E assim, de uma, você vai pegando para a outra. É só saber trabalhar com software e saber trabalhar com cada tipo de programação. E aí, fora a máquina. É tudo igual. Então, isso aí. Eu vou fazer mais um ajuste e a gente vai dar uma olhada com ela, concentrar a máquina na rua e também de 160. Eu vou mostrar para vocês no próximo vídeo, porque olha lá fora. Fechou. Olha lá fora. Fechou mesmo. Fechou o tempo. Olha lá. Não dá para andar, infelizmente. Se nós for andar ali, a gente vai aparecer um bagno de saboado nessa moto que não tomou e sai lixando. Ela empina. Mas ali ela não vai empinar. Vai lixar, né? Que está lixo. Então, isso aí. E o próximo vídeo o Fredão mostra mais algumas configurações, o que vai ser feito aqui nessa moto. Nós vamos preparar um vídeo aí para a galera que quer ver algumas funções ou como faz o ajuste. De repente, nós vamos pegar um do zero e eu venho calibrando o ponto, vem calibrando aí o tempo de injeção, até a moto se estabilhando na lenta e alguma coisa diferenciada para a galera. Ou você pede um vídeo. A gente vai pegar uma moto que é original. O cara quer uma moto original. A gente vai ensinar a ele colocar uns tiros e ensinar a ele fazer um mapa do modelo. Não é original não. Não põe um 4 litros. Para poder modificar alguma coisa. Porque o original já vem o mapa, né, Henrique? Já vem o... Já vem o mapa no caso, né? É isso aí. A gente vai ensinar você a fazer o seu próprio mapa. Então, esse vídeo não foi muito específico ali, de mexer na central, mas a gente provou que a central A que a gente consegue alimentar e vai fazer correr esse tratorzão aqui. Projetos assim mais diferenciados. Porque a gente tem super... Diferenciados. Na internet, né, a gente tem mais projeto original, moto tudo bem montadinha. Aqui é uma fan com adaptação no quadro, é um TBI diferente, é um motor de 470 cilindrada, tem curso, tem comando, tem muitas alterações aqui. Ou seja, não é tão simples chegar e fazer isso aqui, entendeu, Henrique? Se você quiser colocar um turbo aí, acentra o Atom, consegue fazer um trabalho? Eu acredito que é possível, porém eu precisaria falar com o pessoal do suporte técnico da Atom pelo fato de subir pressão e eu não estar utilizando um sensor de pressão nela. Eu não trabalho com esse tipo de mapa nela. Eu trabalho com um outro tipo de programação para chegar no resultado. Mas eu acredito que é possível sim a gente fazer isso também. Interessante. No caso da pressão, quando subir a pressão positiva... Ah, agora é com uma turbininha aqui então. Pode ser que seja um projeto de cultura aí. Ah, mas eu sei onde a gente já testa uma central dessa para ver se funciona. Eu também sei. Funcionar vai. É só a questão de falar com o suporte técnico para ver o que eu posso fazer para ajustar em termos de pressão positiva. Deixou então. Então é isso aí. Trouxe uma novidade da Startzinha aí. TVizão de 660. E mostrar para vocês que dá para funcionar com uma central Atom. E uma novidade que eu vou trazer para o próximo vídeo aí é o retorno do Fiesta. O cara fez de novo o motor do Fiesta. O Fiesta está pronto e ainda vai dar aquele novo exão naquele Fiesta. É isso aí, galera. E futuramente está com uma região sozinha do Fiesta. Lógico, né? Pois não. Beleza, rapazada? Então é isso aí. Se você gostou deixa o like e se inscreve no canal. Até o próximo vídeo. Tchau, tchau.